Olha só pessoal, que oportunidade de ouro aqui pessoal, calça no moletom aqui, a partir de R$ 25,00 pessoal, vocês estão levando para os quatro cantos do meu Brasil aqui, em diversas cores, o telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 93 16 49 27 pessoal, olha só as cores que a gente tem aqui, pessoal já cheguei tarde aqui, o pessoal já está saindo, mas todo é no moletom, simplesmente um espetáculo, tem várias cores aqui ó, tem ela cinza, temos ela preta, temos ela, que qual é essa mãe, me diga aí, azul marinho pessoal, tem ela verdinha aqui ó, cinza, o grafito é esse aqui, esse é o verde né, esse é o verde, pronto, olha só pessoal, várias coisas, verde militar, exatamente, ô meu pai me diga uma coisa, a admiração dessas calças, o M, G e GG, o valor desses adultos aqui de R$ 25,00, 25,00 atacado, pronto, a partir de quantas peças para envio para as excursões de transportadoras, 5, pessoal, 5 peças a gente está enviando nos quatro cantos do meu Brasil, através de excursões e também transportadoras, então é isso, o rei da calça moletom, pessoal, aqui o telefone, como eu sempre falei para vocês, é 81 Pernambuco, 9 na frente, 93, 16, 49, 27, pessoal, calça moletom, preço de atacado, R$ 25,00, então é isso aí, tá, é a oportunidade, pessoal, lembrando, ao comprar o pedido de estúdio através desse canal, para enviar o caro dos nossos fornecedores, leva esse link para quem está começando, montar sua loja, ganhar seu dinheiro, é claro, liga para a gente sempre, como eu sempre falo, a gente é fábrica, por isso fazemos isso para vocês aqui, simplesmente o show, e o show aparta aqui, liga para a gente, pessoal.